Olá! Tudo bem, turma? Então, hoje nós vamos fazer uma aula de arte, tá? Porque capoeira também é arte. E aí, tá preparado? Ah, que legal! Então, olha, nós vamos precisar de papel toalha, vamos precisar de hidrocor, ou canetinha, que se chama, vamos precisar de uma bacia com água e muita criatividade, tá bom? Então, ó, o professor vai fazer aqui uma mágica, é um passe de mágica. Bom, balabim, balabim, balabão, aparece logo esse desenhão. Acompanha aí, turma! Um beijo! Hoje vai ter roda, vai ter brincadeira, vou contar a história do jogo da capoeira. Hoje vai ter aula, vai ter brincadeira, vou contar a história do jogo da capoeira. Então, fique com a aula! Beijo! Então, nós vamos precisar, vamos pegar o papel toalha, ó, isso aí, ó, e esse já não dá mais. Vamos precisar de duas folhas, ó, tira direitinho aqui, ó, duas folhas de papel toalha, mas ele não pode se destacar. E aí, bota assim, bem no meio, as duas juntas, ok? Tá todo mundo vendo aí, né? Então, o que que a gente vai fazer? Ó, eu vou fazer a nossa logomarca da capoeira, o nosso símbolo da capoeira, né? Mico preto capoeira. Fica ligado, hein? Vamos ver o que que acontece. Então, ó, vou fazer pra vocês verem. Um lado, eu pra ficar redondinho, eu peguei um CD, pra fazer uma marcação bem bonita, bem direitinho. Aí, eu vou fazer assim, faço a marcação, ó. Ó, isso. Aí, tirei. Ficou bem redondo, né? E no meio, aqui, eu vou fazer outro, ó, botei uma coisa aqui no meio, e vou fazer outro, outro círculo, lá. Muito bem. Então, olha como é que ficou. Tá ficando legal, né? Vamos ver, hein? Agora, o que que eu vou fazer? Preste atenção. Muito bem. Então, eu tenho que ver aqui e fazer aqui, nesse lado, tudo que é laranja. Então, da laranja aqui, ó, tem duas bolinhas, uma aqui, outra bolinha aqui, ok? Isso. Então, aí, como é que eu faço agora? Aqui, eu vou fazer, preste atenção, no outro, olha, ficou uma marcação aqui. Vocês têm que ver aonde ficou bem marcadinho. Então, qualquer coisa, vocês podem fazer um pouquinho mais forte pra marcar, ou então, pode marcar aqui também, ó, 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 que é pra pegar a marcação que tava, pra você não se perder no desenho. Claro, vocês podem fazer um desenho mais fácil. Eu quis fazer uma coisa bem difícil. Então, ó, vai ficar igual. Então, vou lá, completei, né? Então, aqui, ó, lembrando que eu fiz um, uma laranja aqui, uma laranja aqui, né? Agora, aqui, o desenho é preto e laranja. Então, o que que eu vou fazer? Aonde é preto, eu vou desenhar em preto. Preste atenção. Então, aqui, ó, vou fazer primeiro os dois bracinhos e só um bracinho e aí o outro bracinho do boneco. Aí, aqui ele tem a camisa. Tenta fazer sempre, devagar, não forçando. Então, aí eu escrevo, escrevi mico preto, né? Foto mico. Preto. Escrevo mico preto. O capoeira embaixo, aqui, como eu escrevi, eu acelerei um pouquinho pra gente não perder muito tempo. Né? Então, ó, tá escrito mico preto, capoeira. Então, aí, o que que eu faço? Eu viro assim, né? Olha o que que vai acontecer, hein? Preste atenção. Vou botar aqui. Todo mundo vê. Eu vou jogar dentro da água. Vamos ver o que que vai acontecer? Então. Ah, calma, calma, que eu quero ver também. Calma, 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 professor, calma. Eu também quero ver. Ai, eu quero ver essa mágica. Então, tá bom. Vamos lá. Pega o desenho, joga na água. O que que vai acontecer? Uau! Mico preto, capoeira! E aí, gostou? Tchau, tchau. Tchau.